Turminha, olha, hoje na nossa roda da cantiga, nós vamos cantar uma musiquinha diferente. Eu acho que essa vocês não conhecem. Vocês me ajudam? Então vamos lá aprender uma musiquinha nova e ainda falar de Jesus. Olha que gostoso! É, agradecer a Jesus, tanta coisa legal que a gente tá aprendendo. Vamos lá? Então começa assim. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É isso aí, turminha! Um super beijo, uma musiquinha bem bonitinha, bem curtinha pra vocês decorar. Vamos de novo? A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso de quem conhece a Jesus é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Um beijo pra vocês, obrigado. Aproveita aí e vamos nos preparar pra próxima aula. Espero vocês! Tchau, turminha!